Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão chuvoso aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, que é região dos lagos, mais norte do Rio, chovendo também, a chuvinha fina, a temperatura deu uma caída. E no Maracanã também, com a temperatura baixa, chuva, mais um jogo com a temperatura alta, um bom jogo, corrido, tempos distintos, melhor um no primeiro tempo, melhor o outro no segundo tempo, estilos de jogo também diferentes, um ativo, outro reativo, no segundo tempo mudou. Esse foi o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Vitória do Flamengo de 3x1, coloca o Flamengo neste momento, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. E é desse jogo que a gente vem falar agora. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor flamenguista, e meu amigo, torcedor do Atlético Paranaense, o Furacão, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal, Resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022992254512, está aqui na descrição do canal, você vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, e se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro, está escrito de azul. Então vamos lá, galera. Flamengo 3, Atlético Paranaense 1, gols de Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que mudou o jogo no segundo tempo. E o Atlético Paranaense, o Kaiser. Jogo com algumas nuances, mas antes de começar, falar do jogo em si. Bom, o Atlético Paranaense veio com um time completamente de reserva, mas que só tinha um goleiro, se eu não estiver enganado, como titular. Todos os outros eram reserva, acho que se tiver um ou outro titular, é muito pouco. Deixa eu até dar uma olhada aqui, no time do Atlético. Eu acho que não tem nem... O Abner, que de vez em quando entra, não sabe se é titular, se não é, mas na verdade, acho que se eu não estiver enganado do que eu estou olhando aqui, do time do Atlético Paranaense, é o Santos, acredito eu que o Kaiser, o Renato Kaiser, vai ser titular, se não é titular, vai ser o titular, mas eu acho que titular, titular dos que a gente vê, eu acho que só tinha o Santos. Então, aí vai falar assim, porra, mas por que que o Atlético Paranaense foi jogar contra o Flamengo com um time em reserva? Bom, vou dar a minha visão. pra mim, o Furacão fez certo. O Atlético Paranaense fez certo. Eu não sei se os torcedores do Atlético Paranaense vão entender a minha visão. E vão entender o que a comissão técnica fez. Pra mim, a comissão técnica do Atlético Paranaense fez certo. Por quê? O Atlético Paranaense começou muito mal. Certo? Começou muito mal. Pressão, 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 muito mal, as coisas não funcionavam. Ah, o Dorival sai. O novo treinador assume, auxiliar, ainda é auxiliar, ainda não efetivaram ele. O Barros assume. Ah, o time começa a subir. Começa a ganhar jogos, começa a ter sequência, começa a jogar bem, começa a impor ritmo, se classifica já na Libertadores, vem subindo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, teve aquela pressão, começou a ganhar, em momento nenhum, ele teve chance de poupar os seus melhores jogadores. Até porque não tinha, não podia poupar. Tinha que estar sempre botando o melhor. Aí chega o jogo contra o Flamengo, que vai ser o primeiro dos três jogos que teremos em 30 dias. aí muitos podem chegar e falar assim, pô, mas não era melhor ele esperar pra poupar quando jogasse com um time mais fácil, com um time mais fraco? Eu vou dar a minha opinião. Não. Não. Eu, se fosse treinador do Atlético Planaense, eu tinha feito a mesma coisa. quem é que garante que o Atlético Planaense com o seu time principal iria ganhar do Flamengo no Maracanã e o Flamengo também embalando? Hoje, nenhum time, nem o Atlético Mineiro, vai chegar e vai falar, não, eu vou pro Flamengo jogar contra o Flamengo no Maracanã e eu vou ganhar. como o Flamengo não pode chegar e falar, não, eu vou jogar contra o Atlético Planaense no estádio do Atlético Planaense e lá eu vou ganhar. Também não pode. Então, eu penso o seguinte, não sei se a torcida do Atlético Planaense vai concordar comigo. Bom, se eu tenho que perder três pontos, que eu perca três pontos num jogo que eu sei que vai ser muito difícil pra mim. É melhor eu perder três pontos num jogo que, teoricamente, é, eu vou jogar com um time do mesmo nível ou um pouco melhor do que eu perder três pontos contra um time que eu sei que é inferior ao meu. Então, na minha visão, o treinador Atlético Planaense poupou na hora certa. Porque perder três pontos pro Flamengo, perder pro Flamengo no Maracanã, pô, bicho, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Não é o final do mundo. O final do mundo seria, você vai dar uma olhada, imaginar, não de respeitando, tá? Mas, fosse jogar contra o Botafogo no Maracanã hoje. O Botafogo tá na dor no rebaixamento. Contra o próprio Curitiba, eu sei que é um clássico, mas contra o Curitiba, contra o Goiás, que estão, estão embaixo na tabela. Então, na minha visão, o treinador da Atlético Planaense fez certo em poupar. Neste momento. Foi o jogo ideal pra poupar. Aí ele coloca um time em reserva, que ele sabe que os jogadores vão correr muito. Por que que vão correr muito? Primeiro que ele sabe que o time adversário tem qualidade. e que se eles não correrem muito, o jogo pode se complicar muito. E outra, o time da Atlético Planaense ainda tá se encontrando, tá melhorando, mas, qualquer um que dê brecha assume a titularidade. Então, os jogadores vão se entregar também pra assumir essa titularidade. Ah, como é salvo, o... Qual é o nome do... O Carlos Eduardo, meu amigo, esquece. O Carlos Eduardo não dá nem pro terceiro time do Atlético Paranaense. Na boa. O Carlos Eduardo, meu amigo, todo outro furacão, nem pro terceiro time. Se o Atlético Paranaense tiver um terceiro time, nem no terceiro time ele é titular. Não dá. O Carlos Eduardo definitivamente não dá. mas foi um bom jogo pro Renato Caida, pro Jorginho mostrar se vai ajudar mesmo. Alvarado, Ah, o lateral foi improvisado. Então, o Atlético Paranaense poupou. E o Flamengo veio ali com as águas garotos que muito bem o Natan, eu tô falando aqui, o Natan se der em sequência, a zaga do Flamengo vai ser Natan e Rodrigo Caio. Ele vai barrar o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Ele é muito melhor do que os dois. Além de ele ser muito mais rápido, é só você ver o pique que ele deu no segundo tempo, quando saiu o gol do Flamengo. Acho que foi o gol do Pedro, se não eu não estou enganado. Quando o Flamengo fez 1x0. Ver o pique, ele é muito mais rápido, muito mais rápido que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. E ele é mais rápido que inclusive o Rodrigo Caio. Então, esse garoto em breve se der brecha, ele assume a titularidade e não sai mais. Os dois zagueiros e o Neneca, que definitivamente com a bola no pé, ele tem muita deficiência técnica, muito. Embaixo da trave, ele é um monstro. Embaixo da trave, ele é um monstro. mas com saída de bola, ele tem dificuldade. Mas vamos lá, ele também está parado há um tempo. E é a primeira vez que ele pega um time fazendo a marcação alta, que ele ainda não tinha jogado nem contra o Palmeiras e nem contra o Independiente em Del Valle, eles fizeram aquela marcação lá em cima. Então, o primeiro time que fez a marcação lá em cima, que fez ele ficar tenso, foi o Furacão. Então, viu que ele tem essa deficiência técnica que se conserta. Por que eu estou falando que se conserta? Porque quem não conhece o Neneca, o Hugo, ou até o Atlético Paranaense, os torcedores, ele joga muito futebol. Para você ter, para jogar futebol, você não pode ser um caneleiro. Ele joga muito futebol. Ele tem uma qualidade, mas tem que ser trabalhado. Mas ele estava parado há nove meses. Mas, definitivamente, ele não é. Ele não é o Santos. O Santos é muito melhor do que ele. Tanto embaixo do gol, quanto com a bola no pé. O Santos é um monstro. O Santos, goleiro do Atlético Paranaense, só não é titular da seleção brasileira porque ele joga no Atlético Paranaense. Ele joga no Brasil. Se o Santos não joga no Brasil, ia ser titular fácil da seleção. Bom, com o Tite eu não sei, né? Mas, se o Santos estivesse fora, com certeza. Aqui no Brasil, muito difícil. Muito, muito difícil. Eu, sinceramente, eu espero que com o Alisson que se machucou, o titular nas eliminatórias seja o Santos, né? Porra, no mínimo. No mínimo o Santos. Porque, porra, tá de sacanagem. Ah, mas ele vai botar o Everton. Na boa, hoje, entre o Everton do Palmeiras e o Santos, até o Paranaense, eu prefiro o Santos. então o Flamengo foi com os dois garotos, aí já foi com o Felipe Luiz, o Isla, o Willi Arão, o Gerson, a Rascaeta, Bruno Henrique, Vitinho, é o mesmo caso do Carlos Eduardo. Vitinho, definitivamente, cara, se tem o dinheiro que o Flamengo gastou mal, infelizmente, tá parecendo que é o Vitinho. Esse é um dinheiro que gastou mal. Que, já trouxe alguns resultados do Flamengo, já, mas se esperava muito mais do Vitinho, mas muito mais do Vitinho. E o Pedro, que é um monstro, o Pedro, um dos melhores centavones do país disparado, disparado. E, deu-se início no jogo, o Atlético Paranaense foi infinitamente superior no primeiro tempo. Logo de cara, houve um erro de saída de bola ali, com o goleiro, o Furacão já meteu a bola na trave, já podia ter começado o jogo 1x0, do Furacão, com um erro ali de saída de bola. Atlético Paranaense muito melhor, marcando em cima, o Flamengo errando muito o passo na saída de bola. Comando do jogo era do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense comandava, o Flamengo ficava atrás, só que o Flamengo não sabe ficar atrás. O Flamengo não sabe marcar direito. O Flamengo é um time talhado para ficar com a bola. Quando o Flamengo não fica com a bola, o Flamengo se enrola. isso já está nítido. O Atlético Paranaense foi muito superior, injusto o Atlético Paranaense não ter saído na frente no primeiro tempo. Era para o Atlético Paranaense ter feito pelo menos um gol no primeiro tempo. Foi muito superior. O Flamengo só melhorou no final do primeiro tempo. E por que que eu acho que melhorou no final do primeiro tempo? porque eu tive a nítida sensação que o Atlético Paranaense cansou. Cansou. Porque o Atlético Paranaense estava correndo muito, marcando muito, saindo com muita velocidade, fazendo virada de bola pelo lado direito e pelo lado esquerdo. As viradas de bola só não funcionavam porque do lado estava o Carlos Eduardo. E o Carlos Eduardo em ninguém é a mesma coisa. Mas quando virava lá pelo lado do Jorginho, o Alvarado que caía por lá e outro detalhe, o Richard, que eu venho falando há muito tempo, o Richard é fraco. O Richard é fraco. Fraco. Tá? É... O Richard, minha opinião, é jogador para um terceiro time do Atlético Paranaense. É... Então o Atlético Paranaense muito melhor, muito melhor, criou muito mais chances, teve mais posse de bola, só no final do primeiro tempo que o Flamengo melhorou. E o Flamengo melhorou por quê? Porque o Atlético Paranaense diminuiu as suas linhas e o Flamengo começou a tocar mais a bola. Só que o Flamengo também tinha um a menos, que era o Vitinho. Aí o Flamengo conseguiu equilibrar, deu alguns chutes, deu uma pressão, uma certa pressão lá e terminou o jogo zero a zero no primeiro tempo. Mas o Atlético Paranaense infinitamente melhor. Jogando pelos dois lados, só que infelizmente pelo lado não funcionava muito, que é o lado do Carlos Eduardo, mas incomodando bastante, criando chances e merecia ter feito o gol. Aí vamos lá, o lance do pênalti. Eu também, na minha visão, eu estava vendo o jogo, eu e meu filho, e eu tive a impressão na hora que tinha sido fora da área, na hora, fora da área. a minha dúvida foi que ele escorregou, o jogador deu o carrinho, hoje uma decisão entre os dois agueiras do Flamengo, aquela deixa que eu deixo, deixa que eu deixo, o jogador do Atlético Paranaense se aproveitou e deu o tapa na frente. eu, na minha visão, tocou antes, antes de entrar na área. Só que como ele foi deslizando, aí era uma interpretação. Eu, se eu sou o juiz, no momento do lance, eu também tinha dado pênalti. Eu também tinha dado pênalti. Aí vai o VAR. Se não tem o VAR, ia ser pênalti. Só que aí o VAR, você olhando, depois você vê pela câmera que ele bate no jogador, o pé do Atlético Paranaense bate no jogador do Flamengo, ainda fora da área e ele vai escorregando para dentro da área. Então, foi fora da área, ele bateu a falta e o Eneka espalmou. Mas o Atlético Paranaense bem melhor, bem melhor, bem superior. E um outro detalhe, eu não gosto de time reativo. Eu. Tá. Eu só admito o time reativo quando ele não tem como. Ele não tem como. Aí ele joga atrás. Fechadinho atrás e passa aí no contra-ataque. Quando o outro time é muito superior. No caso do Flamengo, não. O Flamengo jogar atrás com os jogadores que tem, jogar reativo, dar bola para o Atlético Paranaense para sair no contra-ataque, eu sei que é o estilo de jogo, mas eu não gosto. Eu já falei isso do Atlético Paranaense, estou falando isso agora do Flamengo. Não é porque eu sou aqui do Rio e eu gosto do Flamengo que eu vou falar, não, agora pode, agora é legal porque o Flamengo, porra nenhuma. Não gostei do jeito que o Flamengo jogou no primeiro tempo. Era para o Atlético Paranaense ter ganho no primeiro tempo. propôs o jogo, quis o jogo, foi para cima, marcou mais, não deu espaço, o Flamengo quase não conseguiu jogar, o Flamengo só jogou quando colocou a bola no chão, começou a tocar a bola e no final do primeiro tempo quando o Atlético Paranaense deu uma recuada que eu senti que ele cansou e o Flamengo teve mais espaço, começou a tocar a bola, tocar a bola, tocar a bola e melhorou. Agora tem um detalhe, fazer esse jogo que o Atlético Paranaense fez no primeiro tempo não dá para fazer o tempo inteiro. Ia morrer, ia cansar, eu falei isso com meu filho, eu falei o Atlético Paranaense vai cansar, se eles cansarem vai ser complicado e não deu outra, já estava chovendo, o campo estava mais pesado, você tem que fazer mais força, se o Atlético Paranaense faz o gol poderia recuar e sair na velocidade, mas como não fez o gol, o Atlético Paranaense melhor, gostei mais do Atlético Paranaense no primeiro tempo e não gostei do Flamengo do jeito de jogo, sem necessidade de jogar atrás. No segundo tempo muda, o que que muda? Sai o Vitinho e o Flamengo começa a jogar com 11, porque o Flamengo estava com 10. Como o Atlético Paranaense estava com 10, com o Carlos Eduardo, estava 10 a 10, o Flamengo com 10 jogadores e o Atlético Paranaense com 10 jogadores. Quando entra o Everton Ribeiro, o Flamengo fica com 11 jogadores e o Flamengo muda, porque a bola fica mais no pé do Flamengo e o Atlético Paranaense não vai mais para cima, o Atlético Paranaense fica atrás. Aí inverte o que estava acontecendo no primeiro tempo. No primeiro tempo o Atlético Paranaense propôs o jogo e o Flamengo ficou atrás e no segundo tempo o Flamengo propõe o jogo e o Atlético Paranaense recua. Aí o Flamengo começa a tocar a bola. nisso, nítido, o Furacão começou a cansar e o Flamengo começou a encontrar espaço. Você vai dar espaço no meio de campo que você tem uma trinca com o Gerson, arrasca é Bertão Ribeiro. Com o Pedro que faz um pivô igual a ninguém e tem muita habilidade e o Bruno Henrique que está querendo pegar ritmo de jogo aí é dar um pouco de sopa para o azar. Então o Flamengo começou a dominar o jogo, mudou a posse de bola no primeiro tempo a posse de bola foi do Atlético Paranaense mais chutes do Atlético Paranaense no segundo tempo o Flamengo teve muito mais chutes muito mais posse de bola e o Flamengo começou a dominar o jogo e o Furacão não conseguia mais sair e não conseguia mais o contra-ataque o Atlético Paranaense estava tendo a mesma dificuldade que o Flamengo teve no primeiro tempo de sair jogando o Atlético Paranaense começou a ter então o Flamengo começou a pressionar pressionar aí teve o lance do primeiro gol do Pedro lá aqui o zagueiro do Flamengo veio de lá de trás na velocidade ganhou a primeira ganhou a segunda conseguiu jogar bola para dentro da área o Pedro conseguiu esquivar legal protegeu a bola ele é grande protegeu bem a bola virou tirou do Santos só assim para fazer gol no Santos também 1x0 logo na sequência teve o pênalti o Flamengo continuou é isso que eu falo o time faz 1x0 geralmente a gente me recua o Flamengo tem essa coisa tomara que permaneça fez 1x0 dá logo uma bafa porque o time vai estar meio tenso porque tomou 1x0 e pode fazer o segundo foi o que aconteceu teve o pênalti e foi o pênalti o jogador deu um azar virou o braço ficou e bateu mesmo foi pênalti não tem como falar o Bruno Henrique foi lá e fez 2x0 Tati Pranense começou a trocar alguns jogadores foi botando os jogadores que são os titulares para tentar alguma coisa e acabou o gol numa bola parada que na verdade o erro de marcação para mim não foi do Isla o erro de marcação foi do Arão que parou porque era o Arão que estava na frente do Kaiser então ele tinha que acompanhar porque o Isla estava atrás não dava para ele acompanhar então para mim o erro de marcação foi do Arão que não fez uma grande partida o Arão não fez uma grande partida e o Tati Pranense faz o gol 2x1 coloca no jogo o Tati Pranense começa a sair um pouco de trás porque o Flamengo também recua o Flamengo dá uma recuada o Atlético começa a jogar um pouquinho mais começa a gostar mais do jogo mas o Everton Ribeiro entrou muito bem o Gerson melhorou muito melhorou muito e começou o jogo a ficar mais parelho mas igual ataque lá ataque cá ataque lá ataque cá até que o Flamengo faz o gol com o Everton Ribeiro que acabou desviando no Zagre o Atlético do Paranaense e faz o terceiro aí dá uma acalmada no jogo o jogo já dá uma controlada que já estava quase 80 minutos estava faltando uns 10 minutos o Flamengo consegue controlar o Flamengo ainda criou mais algumas oportunidades criou mais umas duas ou três oportunidades que poderia até ter ampliado o placar o Atlético do Paranaense tentou também criou o Walter entrou para jogar o Walter nitidamente sem ritmo de jogo o Atlético do Paranaense tentou algumas coisas mas aí com a mexida deu uma desestruturada um pouco no que estava armado no Atlético do Paranaense e você via nitidamente que depois do Flamengo fez ter derrubado o Atlético ficou um pouco sem força estava mais querendo que o jogo acabasse o Flamengo controlou o jogo poderia ter ter feito até mais um gol teve algumas mudanças o Michael entrou mas o Michael as últimas partidas do Michael que ele entrou ele entrou mal mal afobado não conseguindo nem nem dominar a bola com muita perna parece que o Michael tem umas 30 pernas parece até um polvo ele está se embolando um pouquinho o campo também não estava ajudando o campo a bola estava quicando muito estava estava tendo muito erro de domínio de bola mas dois tempos distintos o Atlético do Paranaense melhor no primeiro o Flamengo melhor no segundo só que quem foi melhor no segundo acabou fazendo três gols e acabou o Leona da vitória então a vitória não foi injusta foi justa então o Atlético do Paranaense vai falar ah Magalhães lógico né a gente jogou com time reserva tá cara mas foi uma opção mas o time reserva do Atlético do Paranaense é do Atlético do Paranaense o time reserva do Flamengo jogou contra o Palmeiras lá e empatou os jogadores reservas estão aí para isso para honrar a camisa e honraram a camisa é que o ritmo que o Atlético do Paranaense implantou no primeiro tempo estava na cara que ia morrer estava na cara inclusive se vai com os titulares poderia até ter feito gol porque os titulares tem mais qualidade mas se mantém aquele ritmo ia cansar porque estava chovendo o campo estava pesado então mas um bom jogo teremos com certeza mais dois bons jogos pela Copa do Brasil que acredito que vai ser jogos diferentes porque é mata mata mas foi um bom jogo mostrou as peças que o Atlético do Paranaense tem que pode utilizar viu que algumas peças não pode utilizar não pode contar o Atlético do Paranaense viu Carlos Eduardo sim tu não pode contar muito o Richard é muito limitado muito limitado no Flamengo o Vitinho continua entrando porque parece que a comissão técnica morre de amores pelo Vitinho o Arão não entrou bem mas a gente sabe que ele joga bem ficou nítido que o Neneca tem um problema com saída de bola mas foi um bom jogo e no primeiro tempo teve um lance incrível o Atlético do Paranaense quase que faz o gol o Hugo faz uma grande defesa o Flamengo faz um contra-ataque o Santos faz uma defesa então são times com muita qualidade sendo titulares ou reservas então bato palma para os dois mas a vitória nesse momento foi do Flamengo e o Flamengo fica assim neste momento na quarta colocação deixa eu ver aqui o Flamengo fica na quarta colocação São Paulo não pode passar o Flamengo São Paulo acho que empatou o seu jogo o Vasco da Gama já jogou e perdeu não o Vasco da Gama que pode passar o Flamengo eu acho o Vasco da Gama se ganhar do Atlético Mineiro que passa o Flamengo fica em quarto lugar mas joga contra o Atlético Mineiro o Fluminense não pode passar e os outros jogos ainda estão em andamento um grande abraço até mais valeu fui